Avermídia, placas de captura e tudo para o seu setup gamer, siga no Instagram, link na descrição. Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leda, para vocês mais um vídeo do Fórmula 1 2019, bora lá mano para o grande prêmio do Brasil, lembrando que a nossa enquete vai ficar para a corrida, então a corrida será 50% e eu vou colocar a enquete para vocês votarem qual equipe vocês querem que eu vá, fechado? Soluço aqui bem na hora, bom, uma coisa boa que não vai chover no Brasil, pista seca na classificação, bem nublado, mas pista seca, tanto na corrida quanto na classificação, beleza? Bom, vamos aqui dar uma olhada, muita gente criticou ali a última corrida e tudo mais, galera, Estados Unidos é uma corrida que eu tenho uma dificuldade, tá? E com os carros tão iguais assim, fica complicado, mas parece que fiz uma corrida que fiquei no último ou que não pontuei, mano, foi uma corrida que não foi o que eu esperava, eu esperava um terceiro lugar ali, mas acabei errando ali na hora do Vettel e o que pegou ali foi que eu bati e quebrei o bico, né? Ali que eu não consegui mais reagir, já que era a última volta, tá? Então, pessoas que reclamam são as mesmas que reclamam quando eu ganho fácil, então, mano, não dá para agradar nunca essas pessoas, claro que eu vou errar, é normal errar, mas é isso, tá? Bom, faltando agora duas corridas, Brasil e Abu Dhabi, o título está bem próximo de ser decidido, 255 pontos para o Leclerc, temos 251, apenas 4 pontos ali, a vantagem, então, o Leclerc tem aqui, o Leclerc não tem muitas vitórias, hein? Apenas uma vitória tem o Leclerc na temporada, nós temos ali duas, não, duas, não, três vitórias na temporada, vocês podem ver o equilíbrio, né? Verstappen três, não, quatro, cinco vitórias do Verstappen, temos ali o Bottas com duas vitórias, temos ali Sainz com duas vitórias, temos ali Weber com duas vitórias, olha o equilíbrio dessa temporada, e temos o Gasly ali com uma vitória, né? Eu acho que é aí, né? Acho que foi isso, foram todas essas, não estou vendo mais nenhuma vitória, não, acho que é isso mesmo, e nós temos uma, duas, três, quatro, é isso? Nós temos quatro, o Verstappen tem três, quatro, cinco, o Verstappen tem cinco, uma vitória a mais ali o Verstappen, mesmo assim, no campeonato ali, ele não está, né? Entre os três primeiros colocados, na verdade, ele alcançou o terceiro lugar, e agora deixou o Bottas ali em quarto colocado, bem difícil, né? Chances matemáticas tem o Verstappen, mas bem complicado, ele vencer, não sei que eu e o Leclerc abandone as duas próximas corridas, ele ganha as duas, aí seriam 50 pontos, pode colocar mais dois pontos de volta rápida, ele iria, ele iria ali para 258 pontos, né? Não precisa nem das voltas rápidas, né? Se colocar 50 ali, já dá 56, e aí ele vence o campeonato. Vamos ver, diga nos comentários quem vai ser o campeão, não tem nada desse jeito, né? Corridas que eu ia bem, eu não consegui ganhar, e se Leclerc ganhar as próximas duas, ou ficar na minha frente, as próximas duas, isso pontuando, né? O título é dele, tá? Bom, vamos só dar uma olhada, o câmbio, esse aqui é câmbio de treino, não tem problema. É, vão faltar bastante coisas aqui, hein, galera? Infelizmente. Bom, mas não vamos continuar aqui na Red Bull, né? Vamos até, ó, fazer esses dois aqui, ó, pra ficar de boa, espero que a Red Bull não caia muito, né? Na próxima temporada. E lembrando, hein, a enquete no Grande Prêmio do Brasil na Corrida, fechado? Bom, galera, vamos lá então, mano, para a classificação aqui em Interlagos, não se esqueça de deixar o like, e vambora, mano, hora da verdade, partiu! Bem-vindos a Interlagos! Estamos esperando o Sinal Verde para começar os treinos de classificação de hoje! Quero falar rapidamente da estratégia nesses treinos de classificação, Anthony Davidson. Como um piloto pode ajustar sua abordagem para ganhar aqueles décimos de segundo críticos? A classificação não se trata necessariamente de ajustar a abordagem. É mais tentar repetir uma perna com pouco combustível que você tenha praticado antes do treino. Você precisa de perfeição em uma volta, e isso é difícil de conseguir quando se experimenta algo novo. Mas há algumas variáveis que podem ficar no caminho. Por exemplo, a posição na pista ou bandeiras amarelas inesperadas. Juntando isso com as condições da pista em constante mudança, é importante sair no momento certo. Mas como piloto, é preciso ignorar essas distrações e manter a mente concentrada naquela volta perfeita. Beleza? Vamos lá então, mano. Peraí, vamos dar uma aceleradinha aqui antes. Correndo novamente aqui na nossa casa, nossa casa maior, né? Temos ali a Áustria, que também eu considero minha casa, a Itália. Mas o Brasil é a casa maior de todas. E vamos lá agora sim para a pista, tentar fazer aqui uma boa volta. Faremos as mudanças que você pediu. Beleza, vamos lá então. O título não sai no Brasil, né? Nessa temporada não tem chance matemática do título sair aqui no Brasil ou tem. São quatro pontos ali, né? O que está fazendo com essa câmera aqui? Será que eu me enriquei para caraca? Que raios eu estou fazendo com essa câmera? Vamos embora. Bom, na verdade, 25 pontos, né? Se Leclerc ganhar e eu não pontuar, o título é dele, né? Então tem como sim sair do título no Brasil. Já que são quatro pontos de diferença, se Leclerc ganhar e eu não pontuar, ele já paga até menos, né, mano? Seu quatro pontos. Estou tentando me concentrado para fazer contas, mas é possível, é possível sim o Leclerc ser campeão aqui no Brasil. Seria uma catástrofe, né? Imagina perder o título em casa e podemos também ser campeões? Mas acho que não, né? Porque não, acho que sim, se a gente ganhar e fizer a volta mais rápida, são 26 pontos. Não, não podemos. Ele teria a chance ainda de vencer a Corrida. Então ele pode ser campeão, mas nós não podemos ser campeão. Na verdade, o único que pode ser campeão é o Leclerc, né? Melhor explicando. E vamos lá para fechar aqui a volta. A volta mais comedida, vamos ver. Bem alta, hein, bem alta. E vamos lá para fechar aqui. E vamos lá para fechar aqui. Bora para passar aqui o tempo. 7,640. Olha, vai ser complicado pegar essa pônei, hein? Vai ser complicadíssimo pegar essa pônei. Bora aqui voltar para a garagem. Claro que eu dei apenas duas voltas ali, né? Mas, não sei não, hein? Bora aqui acelerar. Tá bom, para o Q2 vamos passar sem maiores problemas, né? Bom, sem maiores problemas naquela, né? Passamos em décimo terceiro, pode ver. Ah, o bom passando em décimo segundo, pneu médio, hein? O Leclerc virou 1,6, de pneu médio. Tá puxado, hein? Tá puxado para a Red Bull. Vamos ver quem ficou de fora. É Hamilton de fora, hein? Hamilton de fora é o lugar que ele tanto gosta. Que é o Brasil. Russell de fora, Raikkonen, Rukenberg e Daniel Ricciardo. Bora lá, mano, para o Q2. Beleza, vamos lá então, mano, para o Q2. Acelerar, tirar um pouco aqui de combustível. E já vou sair um pouco antes agora. Quem sabe pegar o vácuo de alguém para... tentar melhorar o nosso tempo. Talvez eu dê uma volta agora e uma volta lá para o final do Q2, vamos ver. Não pegar ninguém para pegar o vaquinho aqui. Acelerar, tirar um pouco mais nada. E já foi, a próxima vez que eu saírem ao final dooured. Vamos lá. Vamos lá. Não foi ainda a casa de um 6. Restam duas voltas de combustível. Vou tentar mais uma, viu? Um pouquinho, dois décimos agora. Ele vai cair esse tempo, mas não vai cair o suficiente, não. Vamos lá, voltando aqui com o melhor tempo e vamos passando aí de boa para o Q3. Beleza, passamos aí então com o segundo melhor tempo. Verstappen, por enquanto, é o mais rápido. Um 7 e 113, mas ninguém virou na casa de um 6, hein? No Q1, acho que uns dois ou três viraram na casa de um 6 até mais. Virem nos comentários que eu já não lembro. Bom, Vettel, Magnus, Stroll, Kivet, Butler, todos de fora. O álbum passou com o quinto tempo, um 7,3. Viramos ali um 7,1. E vamos lá, mano, para o Q3. Beleza, vamos lá então, mano, para o Q3. Já vê se aqui está assim. Nossa, nem eu entendi o que eu falei. Vamos ver aqui se está combustível no mínimo. Bora aqui dar aquela aceleradinha rápida. Só para ver se alguém vai fazer a casa de um 6. Weber já fez, hein? Um 6,7. Um 6,7 ali também Weber. Um 6,8 ali botas. Um 6,9 Verstappen. Não vou conseguir, mano. 5 minutos até a chuva. 5 minutos até a chuva. Vamos lá, 5 minutos para a chuva. Não tinha nem previsão de chuva, hein? Não está garoando, o que é muito bom. Vamos lá, mano, vamos ver. Eu fiquei... Fiquei triste de ver tudo fazendo um 6 ali. Eu não consegui melhor um 6 ainda aqui. Dá para dar duas voltas agora, depois voltar para o boxe, depois dar mais duas, eu acho. Vamos lá, bem que dá. Vou tentar o máximo hoje. Primeira já não foi boa. Entrada do S ali. Deu uma ramelada. Passar com um 6,7 talvez. Passamos abaixo, mesmo assim. Ou seja, se eu apertar no S ali, alguma volta, vai dar para ir em Gasly, por enquanto, uma nova volta, hein? Ou seja, vai diminuir. caiu ainda lá esse tempo. Não seja pelas minhas mãos ou por um nome de outros ali. Não acho que Gasly largue entre os quatro primeiros, eu sinceramente. Tanto porque se isso acontecer, provavelmente, uma das vagas será minha, né? passamos 5 décimos acima já. O 7,2 foi péssimo, ou seja, tem que tirar, estou falando muito ou seja, ou seja, temos que tirar. Aqui um S, aquela parada um S ali. Vamos para passar, 1,7,2. Eu virei 1,7,1. Lá no Q2. Tirei um 10. Olha como eu perco o tempo, mano. Ai, caraca. Por isso que eu não pune ali, né? Porque você perde mais tempo do que ganha. Tem uma pérmula maior ali. Vai fechar agora para tentar recuperar. E deu. Mas mesmo assim, eu não vou virar com 6, não. Tirei um 2 décimos só. Nem isso. 1,5. Olha aí. 1,7,0,69. Muito mais, muito próximo. Muito próximo ali de baixar para 1,6. Então, de novo, mais uma tentativa. Pelo menos, mais uma tentativa. Por enquanto, nossa volta mais rápida, é de... Vou colocar aqui o pneu novo. 8,7,0. E vamos embora, mano. Bom, já era, né? Já era, galera. A chuva não estava programada. Mesmo falando ali que ia chover, eu não acredito nisso. Lembrando que não tinha chuva, hein? Não tinha chuva ali. No gráfico. A chuva, velho. O que eu falei, né? Estava muito nublado. Estava muito nublado. Certo, você está entre os dois melhores. Aqui não vai ter condições nenhuma. Não tem condições nenhuma aqui. Vamos então, abandonando, largando em sexto lugar, hein? Sexto lugar. Onde será que vai largar o Leclerc? Bora aqui, abandonar a sessão. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Gasly Albon e Lucas Weber. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Tá então, Leclerc apenas no lodo colocado. Sensacional, mano. Caraca, velho. Tava vendo que tinha que ter sorte, né? Não é possível, velho. E o Gasly, eu falei do Gasly. Se ele ficasse em primeiro, ia tirar muita gente lá das primeiras posições. Tirou eu, tirou Leclerc, tirou Sainz, tirou Verstappen. Então, primeiro lugar para o Gasly, segundo lugar Albon, terceiro lugar Weber. Quarto lugar para o Bottas, quinto Verstappen. Vamos largar em sexto lugar. Sétimo lugar para o Pérez, o oitavo Sainz, nono para o Leclerc, em décimo ali de Ovinazzi. Vocês podem ver a diferença de apenas cinco décimos ali do primeiro para o Leclerc, que foi o nono, mano. Então, é a temporada mais disputada. Temos aí, McLaren, Red Bull, Racing Point, Ferrari e Mercedes. Red Bull, já falei, já, né? muito fortes. Então, tanto que vimos que muitos pilotos venceram, né? O que não é muito comum. E o legal dessa temporada está sendo muito legal e muito difícil também, exatamente por causa disso. Bom, vamos lá então para o grande prêmio do Brasil. em sexto lugar, o Leclerc, apenas em nono. Temos que ficar na frente do Leclerc para tirar essa diferença e chegar em Abu Dhabi para tentar levar o título. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mano. Aguardem, então. Aguardem o grande prêmio do Brasil e não se esqueçam que nele vai ter a votação para a próxima equipe, para a última temporada aqui do Fórmula 1 2019. Fechado? Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dá um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal. Se inscreva, caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.